Música Olá, boa noite. Está no ar o Jornal da Univates. Confira os destaques de hoje. Nível do Rio Taquari baixa e famílias voltam para as casas. Funcionários da empresa Minuano entram em estado de greve. Ainda no esporte, ela fim pata em casa com o Copa Grill. E isso e muito mais a partir de agora, aqui no Jornal da Univates, segunda edição. Até o dia 23 de julho, os cursos de alemão, espanhol e inglês da Univates recebem matrículas. Um dos diferenciais é o Laboratório de Línguas, equipado com recursos multimídia de vídeo e áudio utilizados durante as aulas para estimular ao máximo as habilidades comunicativas do aluno. As opções de turmas e os horários podem ser conferidos no site www.univates.br barra extensão barra idiomas. As matrículas podem ser feitas no mesmo site. Mais informações pelo telefone 513714-7011. O Plano Nacional de Educação prevê que todos os municípios atendam pelo menos 50% das crianças de 0 a 3 anos em escolas de educação infantil até 2024. Em Lajado, isso não é um problema. 66% das crianças nessa faixa etária estão em creches públicas. Mas cerca de 500 crianças aguardam uma vaga, segundo a Secretaria de Educação de Lajado. Essa demanda não atendida está gerando problemas para o Ministério Público. Cerca de 120 processos estão ajuizados contra a Prefeitura para conseguir uma vaga. Durante o dia, os funcionários da Minuano paralisaram as atividades. Eles pressionam a empresa para receber o reajuste salial, no mínimo de acordo com a inflação, de 9,83%. A proposta da Minuano é de 5,75% agora e mais 0,5% em janeiro de 2017. Os colaboradores permanecem em greve. A negociação entre o sindicato e a empresa iniciou em 3 de março. Como não houve acerto desde lá, o sindicato deu início à paralisação hoje às 3 horas da manhã e seguiu durante o dia. 90% dos funcionários estão na frente da empresa, reivindicando o reajuste. A empresa não vinha para a mesa de negociação, marca uma rodada de negociação, aí chega na béspera da negociação, ela adia e marca mais para frente, mais para frente. E nós estamos esperando, nós ficamos entre BRF e entre Minuano, uma adiando, jogando para ver quem paga menos dos trabalhadores. A negociação sobre o reajuste, nós temos para acertar o piso da categoria, que a empresa oferece menos do que o piso regional, que é de, estão oferecendo 1.115 e que o piso mínimo regional do estrado é de 1.155 o piso da categoria. E tem que ser a negociação acima do piso, porque aqui tem trabalhador com mais de 20 anos, trabalhando ganha o piso da categoria. Para os colaboradores, o reajuste é fundamental para manter as contas em dia. É muito difícil, é muito pouco para nós. Sobe o NPS, sobe o almoço, sobe, passagem, sobe. Tu imagina só, o que vai sobrar? Nada, nada. 9% que estão pedindo, 9.8, também é pouco, não é muito, mas já ajuda. Porque vai aumentar 50 pila a mais também, vai dar um 110 de aumento. É pouco, pouco, sobe sem pila, nada. Vai fazer o que? Vai no mercado comprar, as crianças pedindo, nós temos família para criar, não dá. Tu compra um auguste para as crianças, não sobra, compra um auguste, a alimentação, as crianças é pouco. A Ivanez trabalha há 17 anos na empresa. Ela explica que o reajuste precisa bater a inflação para pelo menos deixar o salário acima dos que acabaram de começar a trabalhar. Olha, eu trabalho há 17 anos aqui e eles não querem dar o nosso reajuste que a gente está querendo, porque cada vez as coisas estão piores, vai no mercado, as coisas sempre estão lá em cima e o nosso salário sempre é o mesmo. Nada de que não querem que nós pagarem, né? A Minuano publicou nota para negociar. Segundo o sindicato responsável pela categoria, a paralisação continua amanhã. Seis cursos de pós-graduação Lato Senso da Univates seguem com inscrições abertas até o dia 25 de julho. As inscrições podem ser feitas pelo site www.univates.br barra pós-graduação. Mais informações pelo telefone 5137-147-1000, ramal 542-5412. A seguir a gente fala sobre enchente, famílias já retornam para a casa, não sai daí. O Circuito dos Vales de Corrida tem três etapas em cidades aqui da região. A primeira foi em Estrela no mês de maio. A próxima é dia 21 de agosto, em Arroio do Meio, a partir das 9 horas da manhã. As inscrições estão no quarto e último lote e vão até o dia 15 do mês que vem. As modalidades são caminhada, 13 e 5 quilômetros, cango jump, 13 e 3 quilômetros e também corrida de 3, 5 e 10 quilômetros. Depois de Arroio do Meio, no dia 3 de dezembro, tem a etapa em Lajado. A Coordenação Regional de Jovens Rurais, em parceria com a FETAG e EMATER, fazem dia 23 de julho o Seminário Regional de Sucessão Rural 2016. O encontro acontece a partir das 8 e meia da manhã na Sociedade Esportiva e Cultural da linha Ano Bom, em Colinas. A proposta é construir de forma conjunta rumos para a juventude trabalhadora rural, fortalecendo a organização. No final de semana, 36 famílias de Lajado ficaram desabrigadas e outras 20 desalojadas. O nível do rio Taquari ficou em 22 metros e 59 centímetros, 9 metros acima do normal. A enchente começou na madrugada de sexta-feira e alcançou o pico às 9 e meia da noite. A Defesa Civil logo instruiu as famílias a sair de casa. 36 foram encaminhadas para o Parque do Imigrante. Na sexta-feira de manhã, às 7 e meia da manhã, a gente começou a remover as primeiras famílias que foram atingidas no bairro Praia, aqui do centro da cidade. Foi bem tranquilo, a gente teve uma organização muito boa por parte da equipe da Defesa Civil, juntamente com o pessoal que são os voluntários e total apoio da administração. A importância disso tudo é que elas se sentiram bem, o bem-estar delas é também o nosso bem-estar, porque como Defesa Civil a gente tem que se importar e se interessar cada vez mais pela parte moral da pessoa. Mas a cheia não durou muito. Pouco mais de um dia, após a retirada das famílias das áreas de risco, o rio Taquari recuou. E o fim de semana, ensolarado, permitiu que os moradores começassem a voltar para as casas ainda no sábado. Hoje pela manhã, encontramos a dona Ivani ainda no Parque do Imigrante. A aposentada estava aliviada, pois a casa onde mora com filhas e netos não foi atingida pela enchente. Quem não vai ficar feliz, né? A gente vai estar de volta para a casa da gente. Mas deu a preocupação, o medo de que talvez chegasse na casa de vocês? Aí eu não estava com medo disso aí. Porque se é 22 metros, ela não entra dentro da minha casa. Mas se é 23 metros, 24, eu tenho medo, né? No total, o Lajado teve 56 famílias desalojadas. Dessas, 36 foram abrigadas no Parque do Imigrante e outras 20 recorreram a amigos e parentes. Das famílias abrigadas, 21 voltaram para casa durante o fim de semana. As demais começaram a mudança para o retorno hoje pela manhã. A Univates está com matrículas abertas para 16 cursos técnicos. Os interessados em ingressar em uma das áreas de formação podem se matricular até o dia 25 de julho no setor de atendimento do prédio 9. São aceitas matrículas de inscritos ou não no processo seletivo, encerrado em 4 de julho. Estudantes que estão cursando o ensino médio também podem se inscrever. Mais informações em www.univates.br barra técnicos. A seguir tem previsão do tempo, nós já voltamos. A crise econômica e política influencia vários segmentos do país. Um dos principais é a mão de obra. Cerca de 11 milhões de brasileiros estão sem trabalho. Em relação ao trimestre anterior, houve aumento de 18,6% no índice de desemprego. No Cine de Lajado, as vagas estão em falta. Existem apenas 30 vagas disponíveis. A queda chega a 70% em trabalhos na produção. O Comando Rodoviário da Brigada Militar fez fiscalização com radar móvel ao longo do sábado. Um monitoramento aconteceu no trecho entre Arroído Meio e Encantado, na RS 129 e 130. Foram flagrados 31 condutores trafegando acima do limite de velocidade. Um Ford Ka marcou 138 km por hora. O motorista vai ter a Carteira Nacional de Habilitação suspensa. Ainda foram autuados 69 condutores por trafegarem com o farol baixo desligado. O Ministério da Educação alterou o início do prazo para as inscrições no FIES. Os estudantes pré-selecionados no programa para o segundo semestre de 2016 podem fazer a inscrição pelo CIS-FIES já desde sexta-feira. A modificação da data foi motivada pela alteração no teto da renda familiar mensal bruta per capita, que passou de 2,5 para 3 salários mínimos, o que gerou a necessidade de adaptar o CIS-FIES. O MEC garante que a mudança no prazo não compromete o processo de financiamento. Agora a gente fala de previsão do tempo. Amanhã a massa de ar polar permanece sobre o Estado. Com isso, vem mais um dia ensolarado ao vale. No começo do dia, as temperaturas ficam baixas ao amanhecer e também à noite. Já a tarde deve ser novamente amena. Confira agora as marcas previstas para amanhã. Lajado, temperatura fica entre 5 e 15 graus. 3 e 3 em Antagorda. Já na cidade de Itacoari, mínima de 4 e máxima de 14 graus. A seguir a gente fala de esporte. Sábado foi dia de alafia aqui em Lajado. Confira agora as notícias da Univates, direto da assessoria de comunicação. Olá, Arthur. Olá, até o próximo sábado a Univates recebe inscrições para os cursos de alemão, espanhol e inglês. Os cursos fazem parte do Univates Idiomas e tem entre os principais diferenciais o laboratório de línguas e o ensino, que é baseado no método comunicativo. As matrículas, assim como mais informações, podem ser conferidas no site univates.br barra extensão barra idiomas. 16 cursos técnicos recebem matrículas até o dia 25 de julho. Os interessados podem se dirigir ao setor de atendimento do Centro de Educação Profissional na sala 310 do Prédio 9, mesmo que não tenham se inscrito previamente. Podem participar dos cursos técnicos também quem está no ensino médio. As opções e os documentos podem ser conferidos no site univates.br barra técnicos ou então pelo 3714-7000-5294. A Univates oferece em agosto a segunda edição da Especialização em Docência na Educação Profissional. O curso de pós-graduação é realizado à distância, destinado a professores que buscam atuar no ensino técnico. As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de setembro no site univates.br barra pós-graduação. Mais informações pelo telefone 3714-7037. As inscrições para os cursos de especialização foram prorrogadas até o dia 25 de julho. São seis opções, entre elas o curso de tecnologia de alimentos, ação de estimulação precoce, engenharia de processos e sistemas de produção, MBA Internacional em Branding Business, jornalismo digital e políticas públicas de saúde mental e assistência social. As inscrições podem ser realizadas em univates.br barra pós-graduação e mais informações podem ser obtidas pelo 3714-7037. A 11ª Feira do Livro de Lajado vai ser de 23 a 28 de agosto no Parque do Imigrante. Vai ter como tema Folcloreando pelo Brasil. A feira vai contar com diversas atrações culturais, como horas do conto, shows musicais, saraus, teatros, oficinas e exposições. A feira vai ser no Parque do Imigrante, nos pavilhões 2, 3 e 4. As atrações vão ser citadas anteriormente, além de oficinas e também exposições. Liga Nacional de Futsal, jogo contra o líder da competição Copa Grill. Em uma da partida emocionante e decidida nos últimos lances, o resultado é igual para os dois lados. Na noite fria, a Lafe queria se esquentar e com 14h30, Adriano largou para Rafinha, David pegou. Na sequência, Rodrigo Trentin teve a chance. Só que aos 11h49, para encerrar a primeira etapa, darão liberdade para o goleiro David. Ele bateu, desviou e matou o outro goleirão, Christian. E aí, Copa Grill, 1x0. Só que depois, 10h26, esse mesmo David ia ficando na saudade e resolveu apelar falta no Lucas e vermelho para ele. Depois, teve um colasso do Carlão na gaveta que a arbitragem não validou porque teve problema no cronôme. 8h37, Lucas bateu sobre o gol. 2h para acabar a primeira etapa e Rafinha chutou na trave. No segundo tempo, Lucas, aos 17h, teve a primeira chance. E aos 15h51, esse lance. Do bate e rebate, ela foi cair logo nos pés do Christian, que guardou. 2x0, Marechal Cândido Rondon. E com o goleiro linha, a bola foi de pé em pé, até que Rafinha bateu. E o queridão jogou contra o gol. A Lafe fez o primeiro no complexo esportivo. E pasmei, depois de só 13 segundos, Rafinha deixou tudo igual no complexo esportivo da Univates. E mesmo com toda a reação da Lafe, ainda teve esse último lance de Marechal Cândido Rondon, que Carlão salvou com o estilo. Final de a Lafe 2, Marechal Cândido Rondon também 2. A gente sabia que a equipe da Lafe tem essa qualidade no goleiro linha, mas acabam tomando esses dois gols no final. É ter a tranquilidade para os próximos jogos agora, corrigir os erros. É legal jogar contra a equipe, sair daqui de cabeça erguida. Tenho certeza que fiz um ótimo trabalho aqui. Sou querido por todos daqui da cidade e da torcida. E foi gratificante jogar contra eles. Tem dia que realmente nada dá certo, o nosso jogo não encaixou. E hoje encaixou o goleiro linha. Teve jogos que jogamos bem, no goleiro linha que tivemos que buscar não conseguimos êxito. Acho que hoje o que foi primordial para a gente foi isso. É uma tática que a gente tem, é do jogo que a gente tem que usar também. Se algo não dá certo, a gente tem que ter o plano B, o plano C, o plano D, enfim. A gente tem que, de alguma forma, buscar o resultado. A Lafe volta à quadra, só que agora, pelo Campeonato Gaúcho. Na quarta-feira, às 8 horas da noite, em Ibirubá, contra a Cifra. O Jornal do Unibates de hoje fica por aqui. Eu volto amanhã às 6h30 da noite. Obrigado pela sua companhia. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto